Eu quero agradecer a presença da imprensa, do canal 54, da TV Carajás, de toda a cidade de Campo Morão, que é um momento de gratidão, primeiramente a Deus e depois também a família do Dr. Gurgel. Este homem empreendedor na cidade de Campo Morão trouxe-nos aqui hoje para reafirmar o compromisso com a cidade de Campo Morão, com a região da Concã, onde na presença da Angela Krauss, que é a presidente do consórcio do CIS Concã, ele está reafirmando o seu compromisso de doação desta área, que aqui estamos, nas proximidades da Santa Casa, que fica praticamente em frente, onde aqui serão doados, já está doado, 10 mil metros para o município de Campo Morão e que o município de Campo Morão estará repassando, já fizemos aqui uma parceria, para o CIS Concã, onde iremos buscar recurso junto ao governo do estado, recurso de 4 milhões e meio, 5 milhões, para a construção da nova sede do CIS Concã, que atende o consórcio de todos os 25 municípios da Concã, onde facilitará em muito todos os pacientes que vêm de toda a região da Concã e de Campo Morão também, que vêm de ônibus e ficam, vai para cá, vai para lá e aqui fica próximo a toda a área da saúde, próximo a Santa Casa, próximo aqui também a construção da nova, a construção também do hospital da Unimed, e essa área vai virar uma referência na saúde, não só de Campo Morão, mas de toda a Concã, com a vinda também do curso de medicina, que facilitará em muito a vida dos médicos e dos usuários, que não precisarão ficar indo para lá e para cá, e centralizando tudo numa proximidade só, neste local, que será belíssimo, maravilhoso, e mais uma vez eu quero agradecer a imprensa e a este grande homem, doutor Gurgel e toda a sua família. Desde 2013, quando iniciamos aí na presidência do consórcio, era um grande sonho de conseguir um terreno para que pudéssemos fazer uma construção, porque os serviços do consórcio cresceram muito e o espaço lá é inadequado. Agora, com essa doação do doutor Gurgel e da sua família, vamos poder realizar um sonho, que era dos funcionários e da nossa população aí, de podermos construir a sede do consórcio do SISCONCAM. A saúde sempre uma grande preocupação de toda a população, principalmente a mais carente, e agora, sendo contemplada com essa sede aqui, realmente um aumento de qualidade no atendimento, muito grande para toda a comunidade da região. Sim, com certeza. O consórcio não suporta atender a toda a população lá e não tem um espaço para que as pessoas ficassem ali aguardando as consultas, os exames, tanto laboratorial quanto de raio-x. Foi feito uns quiosques, no tempo de chuva as pessoas acabam se molhando ali, passando frio, e agora não. Nós vamos ter aí uma construção de 2 mil metros quadrados, aonde vai ser todas as repartições adequadas para suportar e comportar essas pessoas dentro do consórcio. Presidente, considerando que tudo corra bem, dentro aí dos melhores prognósticos, né? Sendo otimista, quando que já estará tendo atendimento aqui para a comunidade? Eu acredito em torno aí de dois anos, né? A previsão, esse ano, nós fomos a Curitiba conversar com o governo do estado, e foi colocado no orçamento de 2 mil e 15 a doação do recurso para a construção. Então, somente o ano que vem nós poderemos estar aí recebendo esse recurso e iniciarmos a construção. Falando aqui com o senhor Gurgel, que é o doador dessa área de 10 mil metros, que vai contemplar a sede do CIS CONCAM. Uma satisfação muito grande para o senhor também. Imagine para mim o tamanho do prazer que eu sinto em poder fazer esse benefício para Campo Morão, para a região de Campo Morão. Afinal, por aqui eu já tenho uma história bastante longa, né? Fui menino em Campo Morão, isso já vai com 60 anos. Então, Deus me ajudou. Graças a Deus a gente pode hoje, sem nenhuma preocupação, dispor disso, graciosamente, para o consórcio. E tenho certeza é um benefício muito grande para Campo Morão e para toda a região, né?